Estamos de volta com o programa da Comunidade. Você pode ligar para o 3307-3951 e 3307-3952. Agora eu quero falar com você que está pensando em fazer algo exclusivo na sua casa. Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo o que você precisa com qualidade, você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. E projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você, com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo. E não para por aí não. A Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados, com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, de nove às seis horas. E no sábado, de oito ao meio-dia, vem para a Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo 3645-5566. Agora eu quero conversar com você que está aí do outro lado. Você já imaginou essa situação? Você está voltando do trabalho umas seis horas da tarde e sabe que no outro dia a diarista vai ter que ir lá e você tem que estar com dinheiro no bolso aí para poder pagar a tua diarista, né? Eu sei porque já aconteceu comigo isso. O que é que você faz? Procura um lugar que tenha caixa eletrônico. É uma comodidade. É uma comodidade para a população. E um benefício, um privilégio que os comerciantes resolvem colocar em seus estabelecimentos para poder atrair clientes e trazer essa comodidade para a gente. Pois bem, a onda de arrombamentos aí a caixas eletrônicos tem preocupado comerciantes aqui na capital. E alguns deles pensam, inclusive, em não oferecer mais esse tipo de serviço. A polícia já tem um posicionamento com relação a esses roubos constantes aos caixas eletrônicos. E envolvimento com o tráfico de drogas. Vamos ver agora aqui na tela. As marcas denunciam a forma como os bandidos agem. Eles usam maçarico para abrir os caixas eletrônicos. Os arrombamentos acontecem geralmente à noite ou durante a madrugada. Feiras, mercadinhos e órgãos públicos são os alvos favoritos. Só este ano, quatro caixas eletrônicos foram arrombados aqui na capital. Um deles na Funasa, quando dez assaltantes levaram quase 50 mil reais. O mais recente foi no Mercado Municipal da Glória. Apenas uma pessoa foi presa e outras três estão foragidas. Para a polícia, são muitas as quadrilhas envolvidas. Há indícios de que criminosos de outros estados estejam envolvidos. E os crimes têm relação com o tráfico de drogas. A grande apreensão de drogas realizada pela polícia civil pode vir desencadear no crime de roubo, no aumento do crime de roubo e também no crime de homicídio. Tendo em vista que há uma conexão entre o tráfico de drogas e os outros crimes. Ter um caixa eletrônico dentro de um estabelecimento privado como este, para os clientes, pode significar facilidades. Mas também coloca em risco a questão da segurança. Por isso, o proprietário desta padaria decidiu colocar o caixa em um ambiente isolado. E ao mesmo tempo, a gente tem a nossa facilidade, como eu disse, de facilitar para o cliente a comodidade de ele sacar o dinheiro dele. Mas também, ao mesmo tempo, tem aqueles que visam fazer alguma coisa de errado. Nesta drogaria, na zona sul de Manaus, os caixas eletrônicos que ficavam dentro foram colocados do lado de fora. Aqui fica exposto. Vai do cuidado de cada um. Apesar dos bandidos agirem quando só vigilantes costumam estar nos locais, a polícia chama a atenção para alguns cuidados na hora de sacar dinheiro. Toda vez que sair, efetuar algum saque, guardar logo o valor pecuniário que ela sacar do caixa, ou então tirar um saldo, não vir sozinho, não vir desacompanhado, principalmente as mulheres. Porque a maioria das vítimas que estão sendo roubadas, quando fazem saques, são mulheres. A gente é que paga o pato, né? É impressionante isso. São 11 horas e 6 minutos. Olha só a situação e como que toda a sociedade precisa se adaptar a uma situação de roubo, de furto. Quer dizer, os cabras resolvem viver a vida errado. Quero roubar, eu quero traficar, eu não quero ser médico, não quero estudar, não quero me matar dentro de uma biblioteca para poder passar no vestibular de uma faculdade pública, não quero, eu quero entrar no mundo do crime. E aí quem paga o pato é o comerciante que está ali trabalhando honestamente, somos nós e principalmente as mulheres aí que são as mais visadas, porque o cabra vai pegar um fortão, não vai querer meter a cara dele ali para correr o risco de levar uma aspeia do fortão, né? A gente entrega logo tudo, entrega a bolsa, entrega tudo, e aí o cabra sai bem e a gente fica com prejuízo. Mas aí a gente traz essa informação para você, para mais uma vez trazer como alerta, principalmente aos golpes que acontecem. Golpes assim, quando tem caixa eletrônica um do lado do outro, em que o outro fala, me ajuda aqui, me ajuda a tirar aqui esse dinheiro. E você, com um bom coração, querendo fazer uma coisa boa para o outro aí, acaba ajudando e está sendo roubado. Então numa hora dessa, é melhor chegar friamente, tira o dinheiro, se alguém estiver pedindo ajuda, diz que não pode, que está com pressa e vai embora. E principalmente não chega sozinha em caixas desses assim, isolados, do lado de fora do comércio. Quando tem um caixa, tem um vigilante armado, né? Mesmo que seja aí um pouquinho mais tarde, a gente às vezes anda sozinha. Eu digo isso porque o policial vem aí e diz, o policial vem, ah, não vai sozinha. Eu digo, mas eu não tenho jeito, eu não posso estar o tempo todo encangada com alguém, eu tenho que andar sozinha, né? E principalmente a gente vê aí como que a nossa sociedade está e o que os comerciantes precisam fazer para tirar o risco de dentro dos comércios deles. É isso que está acontecendo. Ele abre mão de ter, de atender o cliente, de dar para o cliente aquela comunidade dele, poder sacar o dinheiro ali na hora e fazer a compra do produto para poder não ter o risco de ter a sua loja arrombada, o caixa eletrônico explodido e quem tem um vigilante dá correr o risco aí de dar, do vigilante ser refém de assaltantes como desse tipo aí. E a gente destaca aqui, né? O alvo principal desses bandidos, infelizmente, tem sido órgãos públicos, porque são órgãos que têm normalmente a vigilância armada, sim, mas é aquela vigilância mais contida, porque não é um local de grande trânsito de pessoas. Depois que acaba o serviço, não tem gente indo lá, como é, por exemplo, o caso de caixas eletrônicas aí de bancos, né? E acaba deixando as pessoas mais vulneráveis. Os vigilantes de órgãos públicos não têm aquele cuidado exagerado, aquela atenção de 24 horas, porque sabem que o órgão é mais tranquilo e acaba aí sendo o alvo principal desses bandidos, porque é moda, né? A gente vê que é moda. Tem uma época aí que eles estão roubando posto de gasolina, né? Teve uma época dessa aqui na cidade, 2013, 2014, se eu não me engano, que eles estavam roubando posto de gasolina. O que tinha de caixa eletrônico de posto de gasolina sendo explodido por aí não estava no gibi. Mas agora o alvo é órgão público e mercadinho. E feiras, a gente traz aí a feira lá da zona sul da cidade, lá da Japinlândia, que foi assaltada, a feira do PAC, ali da Glória, né? A feira ali da Glória também foi assaltada. Mas, enfim, a polícia está investigando, a polícia vai chegar aos autores desses roubos contínuos, porque, se não me engano, tem características que se repetem, características que eles identificam que é determinado grupo que reiteradamente rouba e é muito bem identificada essa característica e tem grupos que é isolado ali, se dá mal e vai logo preso, como foi esse caso do último roubo ali em que o caboclo acabou sendo preso na hora. E entrega logo todo mundo, viu? Porque na bandidagem não tem amizade, não. Você fica com medinho de entregar aos outros, daqui a pouco você quer entrega. 11 horas e 10 minutos ainda falando de roubo, olha só o que a gente traz para você. Quem dera, a gente não tem como especificar e como atuar em uma situação como é, porque bandido é imprevisível. A gente nunca sabe o que o bandido está pensando e o que o bandido quer fazer com a gente, né? Mas olha só o que esses clientes que estavam lá, mandando suas cartas, fazendo seus pagamentos, que a agência do Correio também aceita pagamento, e aí acabou que foi assaltada a agência dos Correios do Parque 10 e quem estava lá dentro ficou como refém por pelo menos meia hora. Olha só você o que a gente está trazendo. E o atendimento só deve ser normalizado amanhã, que vai trazer as informações para a gente a repórter Priscila Gama na tela. O assalto aconteceu por volta das 10 da manhã desta segunda-feira. Segundo testemunhas, três homens armados invadiram a agência dos Correios, renderam clientes e agrediram dois funcionários. Fomos abordados sem ninguém esperar, por nada, ninguém esperava essa atitude deles. Os criminosos conseguiram levar a arma do segurança, objetos pessoais dos clientes, o HD onde foi gravado as imagens das câmeras internas e uma quantia em dinheiro que não foi informada pela polícia. Por conta disso, o expediente deve ficar suspenso e volta a ser normalizado nesta quarta-feira. Agora eles ainda são precavidos. Olha só você que é a segunda vez que eles roubam e levam o HD do vídeo. Aí a gente vê aí que há situações em que o HD é pela internet ali, os vídeos são pela internet e o dono está lá na casa dele vendo o que está acontecendo ou sei lá onde, vendo o que está acontecendo. E é importante que as agências, esses locais aí de visão desses assaltantes tomem outras providências, outras providências para deixar guardado. Porque a gente sabe que o vídeo é primordial para se chegar à autoria desses assaltantes. e mais uma vez, a exemplo do que aconteceu lá no ITAM, no Instituto de Terras, onde houve roubo tanto de fadas quanto de armas e também na Secretaria, acho que foi na Secretaria Municipal de Infraestrutura, foi isso, Ivan? Me atualiza aqui sobre essa informação, que uma outra secretaria também foi vítima de assalto e também teve arma roubada. Mais uma vez, a arma dos vigilantes aqui da Agência dos Correios também foi levada. Sabe para que eles querem essas armas? Sabe para que eles querem? Não é para vender não, viu? Essas armas não viram dinheiro não. Não diretamente. Elas viram dinheiro indiretamente, porque elas são usadas em outros assaltos. Eles ficam roubando as armas dos vigilantes para poder ter munição e ter armamento para poder cometer outros assaltos. Imagina só você. E sabe para onde é que vai essas armas? Sabe para onde é que vai essas armas? Está aqui, põe aqui o vídeo para mim. Olha aqui. Para a mão de jovens como esses que estão aqui. Olha só a bolsalidade. Você vai saber hoje quem são essas pessoas, o que essas pessoas estão fazendo aí. Se aparecendo, mostrando armas aí para um celular de um dos copassos, de um dos amigos. Olha só. Olha a ação truculenta. Você já verifica uma certa violência? Olha aí. A munição é comigo. Eu que sou o monitor. Olha aí. O cara, se tivesse estudado, ia saber que monitor não tem nada a ver com quem tem munição. Tira do vídeo. Tira do vídeo. Volta para mim. Para aí é que vai essas armas roubadas. Para as mãos de pessoas que querem cometer assaltos. E você vai saber também por que eu estou dizendo isso. Porque um desses aqui, um desses que você está vendo é suspeito de ter assaltado, assaltado uma drogaria aqui na cidade. Você vai ver ainda hoje no programa da comunidade. São 11 horas e 14 minutos. Você que está acompanhando a gente, a gente vai trazer para você essas informações e muitas outras. Olha para onde vão essas armas, meu gente. Olha só. E você vai saber também por que é importante o pai ficar atento, a mãe ficar atenta no que está acontecendo com o filho. Você vai saber por que eu estou lhe dizendo isso com esse vídeo que eu vou lhe mostrar agora aqui. São 11 horas e 14 minutos. Você que está acompanhando a gente, liga e participe. 3307-3951, 3307-3952. A gente vai lá para o Baixo Amazonas, vai trazer informações de Parintins, onde um flutuante afundou e derramou mais de 400 litros de óleo diesel no lago do Macurani. Vamos acompanhar agora aqui na tela. O barco Pedra 90 que percorria a orna da cidade comercializando combustível estava ancorado neste flutuante no lago do Macurani, na zona leste de Parintins. O acidente aconteceu por volta das 8 horas e 30 minutos da manhã de ontem, domingo. O marinheiro esqueceu de fechar o registro de circulação da água, o que provocou o naufrágio do barco. Enquanto algumas pessoas ajudavam no resgate da embarcação, outras recolhiam o diesel das águas do lago. O chefe de fiscalização do IBAMA em Parintins, Salvador Leal, disse que o órgão vai notificar o proprietário da embarcação por causa do impacto ambiental provocado pelo derramamento de óleo diesel nas águas do lago do Macurani. Nós vamos conversar com ele e ver em loco, vamos chamar ele para ver em loco, se ainda tem resíduo, e ver qual foi a expansão que fez o óleo diesel, porque ali vai morrer carará e peixe. É um impacto ambiental fora do comum. Vejam vocês que toda essa biodiversidade que tem nessa região aí do lago morre na hora. O peixe na hora fica sem ter oxigênio na água e morre. Então daqui a pouco começa a boiar um monte de peixe morto aí. E não é só isso não. A água, o óleo com o tempo, ele vai afundando. Ele vai afundando, vai poluir lá embaixo, lá no leito, lá embaixo, lá no fundo. E aí vai levando essa poluição toda para os nossos lençóis freáticos, para a água. E aí a gente traz aí mais uma vez como é que funciona essa fiscalização e como é que funciona essa cobrança, principalmente com relação aos crimes ambientais. Minha gente, o ser humano é destrutivo. Eu não me canso de dizer isso aqui. Um exemplo disso é pescador pescando pirarucu, que é defesa o ano inteiro. É porque é destrutivo. Pensa só no comércio, pensa só na venda e ter seu lucro, ter sua finança. Porque se batasse o peixe só para consumo próprio, o Amazonas não estava com esse problema todo com os nossos peixes. E não ia precisar de defesa. Mas aí pega o peixe que está proibido, por quê? Porque nós somos destrutivos. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E aí não obedece as leis ambientais e causa um prejuízo como esse aqui. O cara esqueceu de fechar a válvula. Foi isso, não foi, diretor? De água e a embarcação foi para o fundo. E com ela, todo o óleo diesel que estava na embarcação. Olha só. Volta essa imagem aí, Cris, por favor. Volta aí essa imagem. Daquela que está com o óleo ali, com o verde ali, algumas plantas ali espalhadas, para ter uma ideia de como é que foi o prejuízo dessa embarcação aí, do que ela trouxe para todo mundo ali do lago do Macorani. Poxa. Aí o que vai fazer? Tem que... Tá aí, essa é a imagem que eu quero. Volta aí um pouquinho. Volta aí. Olha só aí. Olha só como é que ficou. Isso tudo é óleo, viu, minha gente? Isso aqui não é o preto do rio, não. Isso é óleo. Óleo que já poluiu aí todo esse trecho do lago do Macorani. E sabe como é que evita isso? Quando começa a imprimir penas, que dói no bolso. Tem que doer no bolso. Porque para você poder... A gente vai trazer hoje ainda aqui para você uma situação de uma apreensão de carvão que o cara já foi preso a segunda vez. Tem que doer no bolso. Tá? Tem que doer no bolso. Porque quando dói no bolso, é que a pessoa sente o drama. E aí para de cometer crime ambiental. Ah, faça-me o favor. A gente vive nesse mundo junto, nós, com os animais, com a flora e com a fauna. Aí a gente quer destruir tudo? Aí não dá para viver desse jeito, né? É por isso que existem leis ambientais e é por isso que está a justiça aí para cobrar um posicionamento desse pessoal. Quem fica cometendo crime ambiental é um atrás do outro. Eu disse uma vez uma coisa aqui que o Amaral Augusto até brincou e disse, claro, cometer o crime é crime. Quando eu disse que quem comete crime ambiental é criminoso. É criminoso porque se a lei de crime ambientais prevê que aquela tua conduta é crime, então você é um criminoso. Não fique achando que você é melhor ou pior do que quem está cometendo crime lá do Código Penal. Código Penal Ambiental existe. E se é crime, é crime. Então você não fica achando que é melhor do que os outros, não. Respeite as leis. A gente tem que aprender a respeitar as regras do jogo. As regras da vida, que aí a gente vive melhor. São 11 horas e 19 minutos. Você que tem do outro lado pode ligar para a gente. 3307-3951 e 3307-3952. Esse é o nosso telefone para contato para você ligar para a gente e participar do programa da comunidade junto com a gente. Eu estou ouvindo um miado aí. Olha a impressão minha, hein, Ricardinho. É o Gato Júnior que está por aqui, não? Né? Ah, meu filho. Que vida é essa, meu filho? Sai dessa vida que não te pertence. Enquanto você ajeita ali, vem aqui comigo. Eu quero te dar uma dica. São 11h20. Vem aqui comigo. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipo Max, agora é possível. Associando Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Lipo Max Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipo Max Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipo Max comprimidos ao Lipo Max Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Lipo Max Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê. E já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Já Lipo Max Plus comprimidos e Lipo Max Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Está esperando o quê, hein? Comece agora a tomar Lipo Max Plus associado ao Lipo Max Shake e emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipo Max em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. 11 horas e 21 minutos. Você que tem doutorado acompanhando a gente hoje ainda tem denúncia da comunidade no programa agora. E a gente vai trazer a denúncia dos moradores do Novo Israel. Olha isso aqui. Isso aqui não é o lixão, não. Não é o lixão, não. Isso aqui é rua lá do Novo Israel. E olha a moradora reclamando da sujeira, da falta de serviço público. Sabe o que acontece? Ali não passa carro coletor de lixo. É já, já. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí